Vê do que acontece, porque você sabe que nós vamos em busca das notícias, né? E teve dois casos aí que chamaram bastante atenção na nossa reportagem na região de Jaú, né? Duas mães, duas mães apanharam dos filhos. Uma, porque parece que o filho de 35 anos ficou chateado que a mãe tinha derrubado uma gaiola dele. Bateu de vaso, de vassourada. E a outra, em Mineiros do Tietê, apanhou porque o filho queria pegar coisa em casa pra levar pra boca de fumo. Pra decorar a casa do traficante, né? Tirar de dentro a casa da mãe dele e equipar a casa do vagabundo. Põe na quadrada aí, Eli. Teria sido uma gaiola como essa, o motivo da discórdia, que fez com que o filho, um homem de 35 anos de idade, agredisse a mãe, uma senhora de 66 anos. Tudo aconteceu aqui nesta casa simples, no bairro Padre Augusto Sani, periferia de Jaú. A gaiola era essa aqui, mais precisamente. Estava pendurada em uma parede, quando a mãe esbarrou, sem querer, acidentalmente. E a gaiola caiu. Se quebrou, o passarinho que estava dentro morreu. E o filho dela ficou muito irritado com toda essa situação. Entre outros objetos, segundo ela, ele atirou esse vaso aqui, que estava em cima da mesa, contra a cabeça dela. Nas imagens, é possível observar os ferimentos na testa, na cabeça da mulher. Ela também teve uma fratura no braço, porque teria sido agredida a pauladas. O relato da mãe é impressionante. Eu não via a gaiola, barrei no gaiola e ele veio por cima de mim, lá na porta da sala. Aí eu entrei para dentro, fiquei nervoso, fui lá para dentro, bati nele e me vestiu em mim. Me vestiu e só empurrou eu na parede. E depois? Depois ele começou a jogar as coisas, vaso de mesa lá de cima de mim, um filho de molho de pimenta. Ele chegou a quebrar um vaso na cabeça da senhora? Chegou a quebrar. Ela está em cima da mesa, ela nem joguei até. E depois disso? Depois disso, ele pegou, me esqueceu e saiu. E chegou a bater no braço da senhora também? Bateu. Com o que? Com o carro de bachura. Eu estou chegando agora à Delegacia de Defesa da Mulher de Jaú. Vou conversar com a delegada responsável e olha, uma situação preocupante. Além do caso registrado aqui em Jaú, uma outra ocorrência parecida foi registrada em Mineiros do Tietê. O filho, um rapaz usuário de drogas, também foi preso em flagrante porque teria agredido a mãe com um cabo de vassoura. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e foi encaminhado à cadeia pública de Barra Bonita, onde permanece à disposição da justiça. E choca, né, doutora, porque um filho agredir a mãe e ontem não foi o único caso parecido na região, não é? Segundo a vítima, é que o filho é usuário de drogas e ontem ele queria vender objetos da casa para adquirir mais entorpecente. A mãe não permitiu e isso acabou gerando a agressão física por parte dele. Está do contrário, gente. Está do contrário. Tem muita gente que não quer enxergar, né? Por causa de um passarinho sujeito investir contra a mãe, como disse a senhora, né? Ele está preso, mas fica imaginando o desgosto que habita o coração dessa mulher, pelo que ela sofreu por parte do próprio filho, por causa de um passarinho, de uma gaiola que caiu no chão. O sujeito catovado está com até pimenta na mãe, né? O outro já está se tornando corriqueiro, né? Quantas mães apanham de filhos drogados e se calam, né? Está achando que é só mulher que apanha de marido valentão e fica quieta? Não, tem mãe, tem pai se calando pelo que está acontecendo com o filho, né? Pelo que o filho tem provocado de dor. Coisa não está fácil, não. Agora vamos ver, né, se na cadeia eles vão refletir bastante pelo que fizeram contra as mães, se voltam de lá diferentes, né? Transformados. Acontece, tá bom que se transforma. Transforma assim, água lava e...